Bem pessoal, vamos falar da varíola dos macacos, agora em especial, finalmente saindo nota técnica do Ministério da Saúde, notas excelentes, falando um pouquinho da varíola dos macacos. O Brasil, como a gente falou, demorou de falar sobre o tema, fazer comitê técnico, mas agora começaram a sair umas notas boas. Eu vou deixar aqui até na descrição, que quem quiser vai na fonte original e entende um pouquinho melhor. Só para vocês terem ideia, eles focaram em grupo de risco, em especial as mulheres, mulheres que estão amamentando, porque existem fases de nossa vida, população muito idosa, mulher que acabou de ter filho, que está amamentando, são momentos na vida que nossa imunidade, tudo está um pouco sofrida e a gente tem risco maior de pegar qualquer tipo de doença infecciosa, em especial nessas virais. E agora quem está falando é varíola dos macacos. E o Ministério orientou, o que você deve fazer para evitar pegar? Eles focam nesse grupo de risco, mas serve para todos. E eu achei bem interessante alguns fatores que ele analisou, ele colocou e serve para você também. A gente pode falar isso de maneira geral. Em primeiro lugar, ele colocou que esse grupo específico, em especial em situações que tem o risco de ter pessoas infectadas, de aglomeração, situações potencialmente, você vai no hospital, vai alguma coisa, utilização de máscara, né? Protege sim. Óbvio que o contato pele a pele, o toque, tudo isso é muito maior, mas o gotícula, essas coisas também, há uma possibilidade. Então, os de máscara, a primeira recomendação. A segunda recomendação que ele deu foi o uso do preservativo. E ele deu um destaque muito grande. Por quê? A gente sabe que as vesículas, essas bolinhas, elas têm acontecido em uma frequência até maior do que a gente ouvia falar antes, porque é um vírus bem antigo e a informação que tinha é tudo na década de 70 e agora a gente está ouvindo falar novamente, né? É nessas regiões genitais. Então, pênis, vagina, região anal, tudo isso. Então, o que ele recomendou é justamente o quê? Você utilizar, em qualquer tipo de relação, utilizar camisinha. Tanto oral, anal, vaginal. Não importa. Por quê? Muitas vezes, quando você tem esse tipo de doença que é contato com pele, a pessoa, na cabeça dela, imagina que só algum tipo de relação a chance é maior de pegar. Então, ele foi bem categórico na nota técnica dizer que você deve, em qualquer um desse tipo, utilizar o preservativo, que essa é uma barreira, uma barreira mecânica para você não ter algum tipo de contato. E outro alerta que ele deu importante é a observação dessa região. Por que observação? Tanto a pessoa, como se você for com um parceiro, uma parceira, você observar também essa região. Porque bolhas, vesículas, a pessoa coçando muito essa região pode ser sinal e sintoma de que ela está começando ou começou a apresentar algum tipo de sintoma. Óbvio que depois a doença está muito clara, aparecer em outros lugares do corpo, vai ficar muito nítido. A própria pessoa, ela vai evitar qualquer tipo de contato maior. Ela não vai estar se sentindo bem em tudo isso. Mas na situação inicial, que é o momento mais crítico, o momento mais problemático. E lembrando que vários estudos, como eu falei aqui para vocês, mostrando que essa tem sido uma forma muito importante de se pegar. Então essa atenção toda, a nota ficou muito boa, fiz vídeo criticando, mas também quando sair uma nota interessante, a gente vai falar aqui também. Tá bom? Tá na descrição do Ministério da Saúde. Um abraço.